Olá, muito obrigado, viu? Foi uma surpresa os aplausos quando eu entrei na porta. Obrigado. Eu acho que as suas outras já estão falando. É muito bom, né? Quem é vivo, você aparece. E é muito gostoso vir sempre no portal e observar o comportamento das pessoas que escutam o desenvolvimento da arte, né? Quem sabe que nos futuros encontros de músicos as pessoas também têm esse comportamento. E as coisas vão acontecendo com mais articulação energética. Então eu vou tocar aqui uma canção desse CD novo nosso. Eu não vou ler, eu vou tocar ele. É esse aqui, ó. Chama Pensamentos que Cruzam o Tempo. E vou tocar uma canção dele agora aqui. Se fosse um livro, eu podia fazer assim, né? E eu vou tocar essa canção, ele é a Chamazã, que é uma canção com uma coisa bem bonita. E com o portão dos poetas. Então, vamos lá, então. E com o portão dos poetas. E com o portão dos poetas. O que dizem sobre pensamentos que cruzam o tempo? Será verdade ou apenas coincidência? Eu sinto a sua alegria, seu sorriso me diz. Ela gosta de flores e passeia nos campos. Ela gosta de ver o girassol por vez. Ela gosta de abraços e conversa por horas. Ela gosta de ver o som aparecer. O que dizem sobre beijos? Fico contente e gosto desses momentos. Ela gosta de ver o girassol por vez. Ela gosta de ver o girassol por vez. Ela gosta de ver o girassol por vez. Ela gosta de abraços e conversa por horas. Ela gosta de ver o som aparecer. Ela gosta de flores e passeia nos campos Ela gosta de ver o girassol morrer Ela gosta de abraços e conversa por horas Ela gosta de ver o som aparecer 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 Ela gosta de ver o som aparecer